Galerinha, no vídeo de hoje, irei mostrar a vocês como montar uma papelaria, ou melhor, loja de material escolar, aqui no Avatar World. E o melhor de tudo, grátis! Apenas usando os itens do jogo. Depois que virei adulta e tenho duas crianças pra sustentar, o jeito é criar um modo para ganhar dinheiro, né gente? Então vamos lá, galera! Estou aqui na loja esportiva, como vocês podem ver. Inclusive já criamos aqui, digo, Nath e Keké já criaram aqui uma loja de bebês, mas hoje vamos transformá-la em uma papelaria. Também peguei aqui várias caixas de papelão vazias, porque, gente, temos que esvaziar essa loja, né? Que é uma das partes mais enjoadinhas, né? Então bora lá esvaziar essa loja, gente! Gente, vou deixar aqui as garrafinhas, porque a gente precisa, né? Bom, galera, loja vazia! Olhem só! Tudo vazio pra gente começar aqui e colocar os nossos itens. Separei em duas caixas. Essa daqui, que tem a maioria. E essa daqui, gente, que tem várias roupinhas. E eu vou precisar dessas roupas e vou mostrar a vocês por quê. Então agora eu vou pegar aqui minha caixa de roupinha e algumas caixas vazias. E vamos pelo mundo do Avatar World procurar itens de materiais escolares. Primeiro lugar que a gente vai é na mansão. E o item que vamos pegar aqui é essa mochila. Tudo bem que é de viagem? Tudo bem, gente, mas ela é uma mochila rica, muito cara. Então a nossa loja, pra ser uma loja requintada e ter vários tipos de mochila, a gente vai levar ela. O próximo lugar que vamos passar é aqui na casinha. E aqui no quarto, gente, temos essa caixa organizadora, aliás. Essas caixas organizadoras que vamos usar pra colocar lápis, coisas pequenas de papelaria. Tem mais uma aqui. Vamos levar as três que é melhor sobrar do que faltar. Vamos pegar tudo que a gente pode, né? Temos um notebook, gente. Muita gente precisa de um notebook pra estudar, né? Essa nossa loja de material escolares vai desde o prazinho, desde a creche até a faculdade, gente. Tem de tudo. Tem materiais para professores darem aula. Sim, vai ter de tudo. Vindo aqui embaixo, a gente poderia conseguir levar o computador. Poderia, mas a gente não consegue. Então vamos levar essa tesoura aqui. Temos cola, um chaveiro. Temos isso aqui pra fixar papéis. A gente leva também a tutipapel, gente. Tutipapelaria a gente leva. Desse lado aqui, galera, olha só. Vários lápis. Vários livros. Levamos também. E uma coisa que quero saber de vocês. Vocês já compraram o material escolar de vocês? Se sim, eu quero saber onde. Vocês compraram online? Papelaria? No shopping? Comentem aqui embaixo o que a gente quer saber. A KK comprou o material dela todo online. Vocês querem que a gente mostre assim que chegar? Querem que a gente faça um vídeo organizando o material escolar dela? Se sim, gente, comentem aqui pra gente saber. E olhem só o que eu achei aqui no guarda-roupa. Mochilas. A gente precisa, necessita. Vamos levar todas as mochilas que a gente encontrar, galera. Tem um livrinho, uma revistinha aqui também que a gente pode usar. Temos um troféu. Galerinha, tem aula de esporte, educação física. Então geralmente os professores procuram, entendeu? Temos aqui mais tesoura. Vamos colocar aqui. Olha só, gente. Marca texto aqui que é pira no marca texto. A gente vai levar tudo. Vamos levar tudo. Um bloquinho de notas. Não, não tem como levar o bloquinho. Vamos olhar desse lado. E temos o quê? Régua. Temos também fitas decorativas, gente. Ó, quanta coisa que a gente já pegou aqui. Vamos aqui na nossa quadra. Como falei, vocês têm aula de educação física, não tem? Esporte. Temos aqui, ó, um uniformezinho. Então vamos levar o uniforme também, né? E vamos levar uma bolinha. Então os professores podem vir e comprar aqui os itens que precisam, né? Olha só, esse uniforme aqui também tá legal. E é por isso que a gente trouxe aqui várias roupinhas. Vamos colocar aqui, ó, macacão. E daí a gente pode levar pra casa o uniforme dela também esportivo. Ok, agora o lugar que a gente vai passar é no hospital. Olha só, temos o quê? Lápis, caneta. Tem que ser uma pessoa organizada. Vamos colocar tudo aqui, ó. Depois lá é só tirar. Vamos levar isso aqui também. Mais uma agenda aqui. Temos uma prancheta. E aqui bem na recepção temos o quê? Ah, o que é geral, gente? Precisa na escola. Olha aqui quanta coisa a gente achou aqui também, galera, ó. Olha isso, quantas pranchetas temos aqui, ó. Olha esses organizadores aqui, gente. Professores precisam muito. Vamos levar tudo. Próxima parada é creche. Então temos o quê aqui? Livrinhos didáticos para os nossos bebezinhos. Dadinhos, preciso. É muito importante pra alfabetização das nossas crianças. São necessários. Ó, mas girafinha tá indo até de graça ali, galera. Gente, ela mexe com o escocinho. Agora que eu vi. Olha números, letras. Poderia dar pra levar o quadro, né, gente? Seria o máximo, mas não dá. Ah, então... Mais canetinhas, pincéis, marca-texto, não sei. Apagador também, vamos precisar. Mais livrinhos. E perguntinha pra vocês. Vocês gostam de ler livros? Aqui quem adora. Ou ouvir histórias dos livros? Ah, galerinha, tava me esquecendo. Temos aqui duas mochilinhas muito fofas. As criancinhas piram. E agora vamos para um local que deve ter muita coisa. A escola, né, gente? E olhem só, gente. Quanto giz. Apagador. E agora sim, galera. Olha só. Dentro de cada mochila tem várias coisas. Eu nem vou separar aqui. A gente vai levar tudo. Olha, dentro de bolsinha. Calculadora. Temos apontadores. Então vamos deixar tudo dentro mesmo. E na nossa lojinha a gente separa. Então vamos levar as bolsinhas. Mochilas. Mochilas, mochilas, bolsinhas. Mais caixas organizadoras. Pode ser útil, né? Um globo, né, do mundo. Eu nunca vi uma loja de material escolar tão completa igual a nossa. Temos mais um troféu, gente. E olha só. A gente vai precisar dessa chave? Pra abrir o armário lá embaixo, galera. Isso aqui é muito escolar. Olha só. Vamos levar também. Isso aqui. O professor gosta muito disso aqui. Então a gente leva também. Então vamos começar a limpar os armários. Bolsinha. Livro. Mais livros. A gente levou uma bola de basquete. A gente vai levar uma bola de futebol pra educação física. Tá vendo a chave aqui, galera? Olha isso. Era pra abrir o armário. E aqui temos uma mochila muito fofa. Mais tesouras. Aqui temos garrafinha. Vamos levar mais um livrinho. Mais uma bolsinha. Livros. Meu Deus. Quanto livro vai ter? Mochila. E galera, o armário 1 tá trancado. Mas o que temos aqui é só uma roupa esportiva. Como a gente já tá levando, então não precisa muito. Vamos levar o notebook. Troféus. Isso aqui que é muito escolar. Isso daqui que é o certificado que a gente vai colocar na nossa loja. Quer dizer que está apta para funcionamento. Tá vendo aqui? Roupinhas de uniforme. E é agora que entra aqui, ó. Esse tanto de roupa. Por que a gente trouxe tanto de roupa? Para usarmos nas criancinhas e pegarmos aqui o uniforme delas, gente. Porque na nossa loja também precisa de uniforme. Mais garotinhas. A gente leva. Ah, tava esquecendo um lápis. A gente não pode esquecer nada. Então aqui é isso. Então vamos vir por aqui. E aqui também temos mais uniformes. Temos giz espalhados. Vamos colocar dentro da mochila. E eu tô rabiscando todo o chão. Mais um uniforme. Mais giz. Temos mais uniformes de esportes aqui. A gente pode levar mais alguns, né? E se a gente ver que não vai ficar legal, a gente não precisa colocar tudo. Ah, e temos também mais um uniforme aqui, galera. Vindo aqui no refeitório, galera, temos o quê? Mais uniformes. Talvez a gente nem coloque todos esses uniformes. Não sei se vai ter espaço, gente. Eu só tô pegando pra vocês verem quantos itens legais e grátis a gente tem aqui dentro do jogo. Então qualquer um consegue montar essa lojinha. Muito legal. Gente, vai ter muito uniforme, hein? Aqui no cabeleireiro, galera, tá vendo essas caixinhas aqui? Dá pra gente colocar tesoura. Tá vendo que ela é de tesoura? E a gente já tem algumas. Essas aqui eu acho bem desproporcional, porque é própria pra cabelo, né? Então a gente não vai levar. Mas a gente pode levar essas caixas organizadoras de tesoura. Vamos colocar tudo aqui. Aqui, gente, no spa. Não temos muita coisa aqui não, mas a gente pode levar garrafinha de água. E é isso, né? No balé, temos também mais duas garrafinhas de água. Nessa lojinha fofinha, mais uma garrafinha. Aliás, temos mais uma aqui. Vamos na escola de dança. Mais garrafinha. A gente poderia levar até colchonete, gente. Muita escola utiliza pra fazer exercícios físicos. Vamos ver, galera. Eu tô achando que a nossa loja vai ficar muito cheia. Que a gente pode levar pra gente utilizar na aula de artes, meu Brasil. Olha isso. Então a gente vai levar pra gente utilizar na nossa aula de artes. E essas forminhas também, né, galera? Que dá pra gente colocar aqui, ó. E fazer com o spray. Isso a gente utiliza muito na aula de artes. Quem nunca utilizou? O shopping. Aqui no segundo andar, temos mais algumas coisas. Por exemplo, notebooks. Esse preto também tá bonito, hein? E nessa área aqui de brinquedoteca, vamos levar mais dadinhos para os nossos alunos que estão começando o ano escolar agora, galera. Então vai ser muito necessário. Olha, mais livrinhos. Próximo local é o supermercado, galera. Aqui a gente pode levar essas cestinhas pra galerinha fazer as compras, né? Será que a gente leva carrinhos também? Quem vai fazer uma compra maior, necessita. Pode levar mais livrinhos, revistas, né? Ai, galerinha, aqui no final tem algo bem legal. Essa maquininha de durex. Professores utilizam muito. Geralmente deixam em cima da mesa. Temos aqui na estação do metrô. Mas temos aqui mais uma mochila. Mochila de rodinha. Acho que aqui no acampamento a gente vai conseguir coisinhas também. Olha quanta mochila. Temos, inclusive, garrafinha aqui. Temos mais duas mochilas aqui. Conseguimos várias mochilas aqui, hein, galera? Aqui, galera, teremos mais mochilas. Volta, Kate. Mais duas mochilas. E aqui, galera, nessa casinha, também temos mais mochilas. Olha só quanta coisa. Tem, inclusive, lápis dentro. Olha aqui. Mais mochilas. Mochilas. Olha que bonita essa, galera. E aqui esse fim do nosso mapa, galera. Pegamos muita, muita, muita coisa. Agora vamos voltar para a nossa loja que está vazia. Precisando ser completa. E vamos transformá-la na maior e melhor loja de material escolar. Estamos aqui com as nossas três caixas super lotadas. Que eu não sei por onde começar, gente. Então aqui na frente a gente pode colocar um uniformezinho. Só que eu quero de menininha. Olha que bonitinho, galera. Vamos colocar os uniformes em todos os manequins. Então vamos alternar. Menino, menina. E daí a gente vê se coloca esses aqui penduradinhos. Será que dá certo aqui, galera? Vai dar a conta certa? Vamos ver. Vamos pendurando aqui todos de menino. Então gente, achei um tênisinho aqui. A gente pode calçar um manequim. Daí a gente tem que pegar o quê? Mais tênis, né? Aí esse tênisinho. Ok. E esse na menina. Ó, que fofinho. Vamos colocar um tênis diferente na menina. Faça com o verde. Vai combinar. Agora sim, todos estão devidamente calçados. Vou colocar aqui o conjunto, galera, do uniforme esportivo. Onde que a gente vai colocar as bolsinhas? Que tal? Aqui, ó. Nesse expositor, bem visivelmente. Deve ter mais bolsinhas espalhadas por aí. Tá, galera. Vamos ver. Ah, essa aqui fica pendurada. Vamos ver o que tem dentro. Temos uma agenda. A gente pode vender individual. Ah, temos outra bolsinha. Podemos colocar aqui. E essa daqui a gente já vai pendurar ela. Ah, e aqui, ó. A gente pode colocar, galera, essas duas bem fofuchinhas ali. Meu Deus, tem muita coisinha aqui. Tô achando essa mochila muito grande pra ficar ali, galera. Vamos deixar ali até ver. Oh, que fofinho! Tem mochila aqui ainda, galera, que eu sei. Olha isso que eu tô vendo aqui. Vamos esvaziá-las. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora tenho minha própria loja de materiais escolares. Quero saber de vocês, quem vai vir aqui fazer a primeira compra? E agora, galerinha, vou mostrar pra vocês num tourzinho básico. Porque vocês viram aí, né? Colocamos aqui nos manequins, os uniformes, né? E os tênis da própria loja mesmo a gente aproveitou. Daí, gente, como a loja é gigantesca, giganorme, a gente colocou o quê? Alguns carrinhos para vocês fazerem suas compras com comodidade. Vindo pra aqui, galera, algumas mochilas diferenciadas. Essas daqui são caras, tá, gente? Porque elas são de rodinhas, como vocês podem ver. Olha só. Ui! O peso! Quem for levar essa mochila aqui, tem que ser forte. Tedda Louis Vuitton. Aqui embaixo no expositor, colocamos alguns itens para as crianças que estão dando início ao ano escolar, né, gente? Primeiro aninho dos bebezinhos. Pra usar na creche ou no prézinho. Esses livrinhos aqui. Vindo aqui, temos uma variedade incrível de lápis, caneta, pincéis, giz. Essa parte aqui, gente, eu amei. Por quê? Olha a quantidade de mochilas que a gente tem aqui. Infantis até juvenis, galera. Colocamos vários blocos de notas e agendas. Bolsinhas variadas. Olha isso. E vários cadernos e livros. Olha isso. Organizadores, pranchetas para os professores, mais livros, mais revistinhas. Temos essas forminhas aqui pra gente fazer arte na aula de arte. Do spray, né? Mais manequins com uniformes. Vindo aqui, gente, nessa área, a gente colocou outros tipos de mochilas diferenciadas. Uma mochila tipo mala, sabe? Uma mochila maiores. Vindo aqui, galerinha, olha só quantos notebooks. Vindo aqui, nessa parte, gente, temos vários uniformes. Olha essa jaquete aqui fofa. Eu amei, eu amei. Aí aqui colocamos chaveirinhos, durex, né? Olha a quantidade de garrafinhas. Meu Deus. Um potinho de tesouras e réguas. Colocamos alguns uniformes esportivos para educação física. Bola, né? Comentem aqui o que vocês mais gostam de fazer na educação física. Porque eu gostava muito de futebol. E queimada. Apagadores, calculadoras, as fitinhas, cola, os apontadores. Temos aqueles bloquinhos, né? Temos uma sessão de troféis. E o nosso alvará de funcionamento! Uhul! Ganhamos o prêmio de melhor loja do Avatarwood. E pra finalizar, galera, aqui no caixa colocamos itens diferenciados, digamos assim. Microscópio, essas coisinhas aqui que professores usam na mesa, que eu não sei pra que serve, mas usam. Álcool em gel é diferenciado. É porque te previne de bactérias, vírus. Temos o Globo Mundi, que é do mundo. E é isso, gente. Ah, colocamos também as cestinhas, né? Pra vocês fazerem as compras de vocês aqui. Temos sacolinhas também. E é isso, galera. O que vocês acharam da nossa lojinha de material escolar? Comentem aqui qual parte você mais gostou. Então foi isso. Esperamos que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever e deixar o seu like que quer. Espero vocês no próximo vídeo. Ai, não percam. Continua a historinha de Nath que quer bebê.